Meus queridos, se faz presente a chamada notória de todos para acordarem e visualizarem boas novas chegando. Talvez isso não seja tão belo assim por conta do momento que vocês vivem. Já sabíamos que vocês nos receberiam um tanto espantados. E nós já falamos algumas vezes, somos seres que estão em contato com vocês há muito tempo. Sejam muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. É chegado o momento de mudança que estão permeando vocês. Então pare, preste atenção, pois no meio dessa bagunça há sempre uma chave que abrirá uma porta ou mais portas. Se vocês quiserem acessar, é claro. A humanidade vem por muitos anos experimentando sofrimento como parte da evolução. Porém, são poucos que entendem estes aprendizados caindo assim na inércia e se entregando aos desperdícios do tempo nulo, onde não se aprende nada. Nós os respeitamos, mas foi decretado que poderíamos chegar ainda mais perto de vocês por intermédio do amor. Sabemos que essa palavra ainda se faz muito por ser compreendida. Seres queridos, não há tempo para desperdícios. Procurem se dedicar ao tempo de reflexão. Não para pensar em desespero ou como conseguir coisas materiais, mas ao intelecto espiritual que faz moradia dentro de cada um. Sejam intelectos do próprio destino, usando a chave que abrirá portas do mundo melhor. Gostaríamos de ensinar com mais propriedade a cada um de vocês. Porém, vemos bloqueados por medo que vocês nutrem de algo que não conhecem, mas também que não buscam conhecer, e é por essa razão que não conseguimos ajudá-los efetivamente. Quando vocês fazem o exercício do silêncio, nós nos aproximamos por frações de segundos, encontramos brechas em seus pensamentos, emanamos neste momento ideias que são pertinentes ao momento que atravessam. Comemoramos muito quando isso acontece, mas sabemos que às vezes vocês desperdiçam, achando-se ideias malucas e sem nenhuma explicação. Pedimos urgentemente a pausa em alguns momentos do seu dia, e vocês terão maior lucidez de momentos únicos como solução de seus momentos turbulentos. Acreditem, já estamos com vocês, só precisamos de permissão. Acessem esses momentos. Mensagem recebida de Hilarion, órbita estelar, egrégora da Fraternidade Branca, pertencente ao quinto raio, cor verde, rege o quarto chakra coração, cura através do amor. Hilarion viveu na época de Atlântida, chama da verdade que liberta, aparece que brota. Me despeço com amor. Canalizada por Alexandra Gerólamo, compartilhada com muito amor por Michelle Vernier. E se você gostou do vídeo e é novo por aqui, inscreva-se no canal, clique no sininho e coloque a opção de todas, para você ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. Contribua com a nossa comunidade, deixando seu comentário ou a sua sugestão, é muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do canal. Curta, compartilhe, gratidão por acompanhar e apoiar o nosso canal. Desejamos bênçãos para a sua vida, de seus amados e da nossa amada Gaia. Namastê.